Chama na pressão Tá me comendo com os olhos, acho que ela tá querendo Me comendo com os olhos, acho que ela tá querendo Só de sacanagem, eu vou passar mexendo Só de sacanagem, eu vou passar mexendo Tá me comendo com os olhos, acho que ela tá querendo Só de sacanagem, eu vou passar mexendo Chega novinha, gosta novinha, toma uma dose, vai Se eu tomar uma dosezinha, fico safadinha 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 Tá me comendo com os olhos, acho que ela tá querendo Me comendo com os olhos, acho que ela tá querendo Só de sacanagem, eu vou passar mexendo Fico safadinha, fico safadinha Se eu tomar uma dosezinha, fico safadinha Se eu tomar uma dosezinha, fico safadinha